Meu nome é Ranieri Dias, sou diretor da Casa Safra Supermercados. A minha linha de formação é em administração. Eu nasci dentro do supermercado, então eu estou desde os 5 anos de idade. É uma empresa familiar, onde meu pai e meu tio inauguraram há 25 anos atrás. E eu tenho o prazer de ter feito uma escola acadêmica por fora e também uma escola interna dentro do supermercado, onde junto com eles, com toda a experiência que eles trouxeram dentro do supermercado, eu pude evoluir e com essa experiência externa contribuir com eles e crescer até chegar a um período de uma sucessão familiar, onde realmente eu assumi o controle da gestão e estou até hoje implementando novas ideologias, muitas novas experiências e com isso a gente chegou nessa construção da Casa Safra. Hoje nós ainda trabalhamos no conceito familiar. Meu pai ainda contribui muito na gestão do supermercado. Hoje ele é responsável pelo hortifruti, por todo o seu know-how e é o que ele gosta de fazer. E eu fiquei com toda essa parte administrativa, com toda a gestão do supermercado e essa casada entre experiência, juventude e atualização, ela tem dado muito certo e tem trazido muitos frutos ao que hoje é a consolidação dessa marca, que é a Casa Safra. Eu falo muito que as vantagens de comprar hoje na Casa Safra é que você tem a facilidade de parar o seu carro, entrar na loja, ter um bom atendimento e personalizado e sair com tudo que você veio buscar. Nós nos preocupamos muito com a ruptura da loja, então nós temos um acompanhamento do sistema muito fidedigno para que a pessoa entre aqui e leve um produto, volte depois, posteriormente e consiga achar esse mesmo produto e que ela sempre venha com a expectativa e os seus desejos sanados ao sair daqui. Lá no caixa temos operadores de caixas especializados, treinados, sempre com um sorriso no rosto, abraçando. Agora na pandemia é um pouco complicado, mas no momento que a gente pode, sempre cuidar desse cliente como se fosse a nossa família mesmo, a nossa casa, que a Casa Safra entregue esse ambiente familiar, esse ambiente aconchegante para todo mundo que entra aqui. Então essa é a nossa cultura, esse é o nosso desejo e é isso que a gente consegue levar para frente e saber que a gente está fidelizando e aumentando a nossa carteira cada dia mais pela qualidade do atendimento. Então as pessoas voltam porque são bem recebidas, voltam porque se sentem em casa, voltam porque tem algo específico a elas aqui. Então isso é o modelo de negócio que eu prego e é isso que a gente quer continuar entregando para todos os nossos clientes. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso açougue. Nosso açougue hoje ele é referência no nosso supermercado. Nós estamos com a margem de venda de participação do açougue em detrimento de todas as outras categorias em 28%. Então a gente até brinca que a gente tem um açougue com o mercado dentro. E o nosso açougue hoje ele é conhecido pela qualidade, a ótima qualidade da carne. Então o padrão é uma coisa que é muito complicado de você ter em açougue porque você compra de um frigorífico, compra de outro. E o padrão é muito complicado e hoje nós fechamos uma parceria em que a nossa carne ela é produzida sob demanda. Então nós fazemos a demanda em uma semana e na outra essa carne chega no padrão e que estipulamos para o nosso supermercado. Então hoje nós trabalhamos com tudo que há de mais moderno de cortes que é o Prime Rib, Chucky Hall, Flat Iron e por aí vai diversos outros cortes que engrandecem o seu açougue e te tiram dessa zona de conforto em que vender carne desossada e simplesmente as carnes triviais não vai agregar e nem vai te dar rentabilidade suficiente e necessária para que você tenha e se posicione melhor no mercado e tenha uma rentabilidade e uma lucratividade também maior. Hoje nós temos um treinamento padrão no açougue, então trocam-se as pessoas e claro a retenção de bons talentos ela é sempre necessária. Então nós mantemos a filosofia de termos pessoas e caminhando com elas no decorrer do tempo e diminuir essa rotatividade. Hoje nós temos perfis diferentes no nosso açougue. Nós temos o seu Valdo, por exemplo, que é um açougueiro mais velho, que já está na faixa dos 55 anos. Nós temos o Gladstone, que é o nosso gerente de açougue. E o Gladstone, ele é um cara mais novo, motivado, cheio de novas ideias. E também temos o Henrique. O Henrique é um pupilo da loja, que se destacava nos outros setores, aonde a gente viu esse potencial e o interesse dele. Pegamos o Henrique, treinamos ele e colocamos no açougue. Então você tem esses três exemplos, que temos três gerações diferentes, que se interagem, somam junto e para o nosso açougue só tem benefício. Porque todos comunicando ali, criou essa cultura do nosso açougue de gestão, de implementação e de bom atendimento ao nosso cliente. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa padaria. Para mim, era o maior desafio quando nós começamos. Porque eu já conhecia sobre açougue, conhecia sobre hortifruti, sobre mercearias secas, sobre embutidos, todos os ramos do supermercado. E a padaria, para mim, era algo novo. Então, nós focamos em diminuir o mix e ter tudo sempre, ter tudo todo dia. Porque eu creio que isso é o que fideliza o cliente. Você ter padrão, qualidade e ter tudo todos os dias. Hoje, com o know-how que nós temos na padaria, nós percebemos que essa diminuição do mix e foco em qualidade, ter tudo todo dia, tudo sempre fresquinho, era o principal foco. Então, nós tiramos um relatório de curva ABC, vimos quais os potenciais produtos que mais vendiam e focamos nele, tendo um mix dentro de um outro mix. Então, nós vimos, e é prático em todos os lugares, que o pão é o mais vendido. O que nós fizemos? Aumentamos o horário desse pão. Então, temos pão saindo de hora em hora, dependendo do horário, de duas em duas horas, para que retenha esse cliente mais dentro da loja. e aumentamos esse mix de pão, com mix de pão integral, semi-italiano, italiano. Isso cativa o cliente e tem que traga o cliente mais dias da semana e mais vezes ao dia dentro da nossa loja. Então, isso é uma boa dica e foi uma coisa que valorizou muito e aumentou o fluxo de toda a loja, de todos os setores. Hoje, o ambiente da nossa loja é climatizado, ele é limpo. Eu falo que não existe desculpa para se ter uma loja limpa. Não é se você tem uma gôndola ruim, se o seu supermercado é antigo. Para ser limpo, não tem desculpa. Isso é um conceito que você tem que implementar e todo mundo gosta de limpeza. A nossa iluminação é uma iluminação muito boa, focada em destacar os nossos produtos. Por exemplo, no nosso Hortifruti, nós temos luzes de cróica direcionadas aos produtos, ao Hortifruti, luzes de cores quentes que vão valorizar e dar essa sensação de consumo, de benefício, de sedução ao cliente, em que ele vai se sentir apaixonado por todos esses produtos e, consequentemente, vai levar a aumentar seu tipo de médio, aumentar a valorização de tudo que está ali exposto. O contraste desses alimentos é muito importante e a qualidade também não deixa de ser um dos itens mais importantes em toda a loja. Ter produtos de qualidade, de ótima qualidade e que se vendem sozinho. Que o preço não seja o principal fator de conversão, mas sim a experiência e produtos com essa ótima qualidade. Hoje nós temos caixas que são automatizadas com o sistema touchscreen, de telas espelhadas, então o cliente consegue acompanhar a sua compra ali enquanto ele está fazendo, ver os descontos do clube de vantagem, interagir com o operador de caixa cara a cara, não precisa do operador de caixa ficar virando, dando problema de coluna, essa interação está aqui. Então tudo isso trouxe de benefício. O atendimento, por mais que seja personalizado, humanizado, ele é dinâmico e mais rápido. Então os clientes entram e saem com mais velocidade e com todas as suas necessidades sanadas e felizes. Hoje nós procuramos, dentro de todo o marketing que é feito dentro da Casa Safra, divulgar as nossas novidades aos clientes. Então nós temos a divulgação através de lista de transmissão de WhatsApp, nós temos o Instagram nosso muito ativo, com os stories, mostrando os produtos, os modos de preparo e trazendo o cliente, mesmo dentro do seu lar ou no seu trabalho, a experiência de estar aqui dentro do supermercado e querer vir para dentro do supermercado. E nós hoje temos o nosso aplicativo, que é um aplicativo Omnichannel, em parceria com a VR Software, onde nós temos clube de vantagens e e-commerce. Então nós conseguimos dar mais uma conveniência ao cliente. O cliente consegue aproveitar o clube de desconto, ter preços diferenciados e também, a partir do nosso aplicativo, dessa divulgação dessas ofertas e promoções específicas ao seu perfil de compra, de acordo com o CRM, que temos muito bem trabalhado, ter esse atendimento e essa exclusividade e o conforto da entrega no seu lar também. Nós falamos muito que clientes gostam de novidade. Então, nós somos um supermercado que estamos em 550 metros de área de venda, então não é um mercado muito grande. Mas o que nós fizemos? Nós pegamos todos esses produtos, essas categorias, diminuímos as marcas dos produtos e assim poder aumentar a variedade, os SKUs efetivos da nossa loja. Isso trouxe o quê? Uma retenção maior de clientes, porque nós temos os produtos que um super, um hipermercado tem e conseguimos também aliar a qualidade, a conveniência, o atendimento que um minimercado tem. Então é um híbrido, hoje eu falo. A Casa Safra conseguiu unir o mix perfeito de um hiper, de um supermercado ao atendimento personalizado que um minimercado de bairro dá. Então, hoje, nós temos sempre o interesse de procurar novos produtos, tudo que sai no mercado, de novidade. Nós procuramos ser um dos primeiros a ofertar isso para o cliente, porque quem sai na frente tem o cliente mais rápido e a chance de fidelização é muito maior. por saber que essa é a nossa cultura e essa é a nossa preocupação. Por que ser supermercadista? É uma pergunta que eu me faço sempre. Dá tanto trabalho, é tão complicado. Gerir pessoas, essa quantidade de produtos com alíquota mudando o tempo inteiro. E o porquê? É a paixão de lidar com pessoas, é a minha essência, é onde eu nasci e eu amo isso aqui. A gente sabe que como supermercadista não tem um dia igual ao outro. Todos os dias são diferentes e isso me motiva, isso me molda e eu creio que nesse decorrer da minha vida eu sempre vou estar entusiasmado e sempre dedicado a aprender mais, implementar mais e é um ramo que não aceita a zona de conforto. E é por isso que eu sou supermercadista. E é isso que eu sou supermercadista. Legenda Adriana Zanotto